Essa ferramenta disponibilizada pelo Banco Central deve voltar a funcionar a partir do dia 14 de fevereiro. E como é que é isso? Nesse sistema, pessoas física e jurídica podem consultar se tem algum valor para receber de instituições financeiras das quais já tenham sido clientes. Tem uma série de explicações para esses valores esquecidos em conta e um deles, por exemplo, é que a pessoa tem um depósito que não foi retirado, não retirou um depósito e encerrou a conta logo após isso, ainda com o valor disponível. Segundo o Banco Central, nessa primeira fase do serviço, são cerca de 3 bilhões de reais a serem devolvidos. 79 mil brasileiros conseguiram naquele único dia de funcionamento solicitar a devolução desse dinheiro. Então, a partir do dia 14 de fevereiro, quando o sistema deve retornar, deve voltar a funcionar, você poderá consultar lá no site do Banco Central se tem também algum dinheiro para receber. E aí, em caso positivo, você poderá também já agendar imediatamente a transferência que provavelmente deve ser por PIX a partir do dia 7 de março. Anota aí então o site do Banco Central, que é o bcb.gov.br. Nátaly Oliveira para o RC Notícias.